Música Vamos aqui e vamos nós de novo Saindo da fronteira Saindo da Da De Leste Passar a Ponte da Amizade Metido fora do Iguaçu Aqui na Doana E tem o Shopping De Leste Que conta na Doana Aí tu sai Pelo Shopping Paris Se tu vir por aquela rua de baixo Que sai por baixo da Doana Não pega a rua principal Por um lado é melhor Por causa da Pega menos fluxo Escapo mais rápido A principal Às vezes é muito cheia Sexta-feira à tarde Duas da tarde E aí o pessoal Fica a tucanada Eles entraram Olha só Sai — — — ocy imposed U — Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tem muito espaço. Aí vem as ruas de cima. Vem a outra rua de lá. Que é a rua principal. Tudo via internacional. Aí vem o pessoal por baixo aqui. E aí encaixa. Aí claro que a ponte às vezes está tumultuada. Está cheia. Aí o pessoal fica furando aí. O taxista vai fozinar aí. Não sei o porquê. E não tem muito espaço. É complicado. É complicado. E aí 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 O que é isso? O que é isso? É isso aí, vamos passar a fonte da amizade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.